oi gente tudo bem com você gente hoje eu vou estar gravando para vocês um vlog um deles logo lá na minha escola porque assim eu vi que muita gente tava pedindo isso aqui nos comentários então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês e por isso mesmo eu já peço a você que já deixa o seu like viu meu filho já deixa o seu like agora no início do vídeo pelo amor de deus deixa isso lá e não se esquece também de se inscrever no canal se você for novo por aqui por favor se você for novo não se esqueça de se inscrever porque eu tô com a meta de chegar a 100 mil inscritos cara então por favor cara se inscreva aí pelo amor de deus se você ainda não me segue também no meu instagram não se esqueça de me seguir que a roupa janta oferecer então é isso para deixar de enrolação e vamos logo para escola que eu já tô atrasada aí se não vou me atrasar mais ainda se eu vou falar com vocês oi oi bom dia para de chorar para de chorar filha mostrei a gente hoje não digo o que nós vamos fazer dinheiro que eu sei não diga bi o que nós vamos fazer hoje nós vamos pular a cerca hoje tem aula de educação física e educação física é lá no outro lado da escola entendeu bem lá longe e daí a gente vai aproveitar e vai fazer o que vai fugir da sala vai fugir da sala não vai fugir da aula né na verdade eu já venci eu vou ver que eu ia ser massa demais para levar a suspensão aí porque assim meu filho de tipo se fosse eu sozinho levar a suspensão aí eu sei triste mas todo mundo junto aqui pelo menos eu não tá na mesma merda gente agora nós assinantes tipo nós estamos esperando a professora é sair na gente para fazer o ar e a gente vai fazer o que um eu nunca agora agora nesse vídeo não fazer um eu nunca tirei meu vermelho ah eu já viu já também todo mundo já tá bom viver eu nunca peguei a namorada do meu amigo eu não eu nunca já pegou o dia de fijar eu vou ser assim que ele pegou namorada de via eu não sei nem nem namorada namora eu nunca beijei alguém que tá aqui nessa roda aqui eu já é eu não é não sabe nenhuma coitada porque eu sou santa né eu nunca usei aparelho eu nunca mas eu pretendo usar né só quando eu tiver dinheiro eu também tenho dinheiro por isso que eu não uso é filha eu nunca roubei nós já roubemos sim gente filhinha nós já roubemos nós já roubemos nós já roubemos você roubamos mas assim eu roubei assim na quando eu era pequeno e quando nós era pequenininho assim nós tipo tinha uma pessoa lá da nossa sala tem uma mulher que vendia lanche lá na nossa casa nós pegaram a bala porque ela vendia e roubamos apenas isso tipo só isso nem mais nunca mais eu nunca quis dar eu não bota isso não minha família vê eu brincando pegar o que dá o celular eu nunca mandei sim mas pode ser pode ser vai eu eu nunca eu nunca mandei nudes lá eu nunca deus me livre da reprise vai que vaze e agora de ele fixar o dia que você já se você já mandou para mim ele tá me de base para o que ficar polêmico é obrigada tá bom agora 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 é bom ai meu deus do céu como eu tô cansada assim sabe ó não é bom ai meu deus do céu agora com música Vamos lá. 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 Um beijão. Até o Brasil. Vamos lá. 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 Vamos lá.